Salve, salve rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com a decisão do Mundial de Clubes aqui no nosso querido Bombapete 100% atualizado. Tá ligado que jogamos as semifinais e aí a gente venceu o Tigres por 2x0, teve duas bolas no travessão, teve um golaço no finalzinho e agora vamos encarar o Real Madrid que bateu o all ali por 4x0. E a gente vai novamente com o elenco 100% titular, mas a galera pediu pra colocar, né? Dá uma chance aí pro Ayrton Lucas, vamos começar com ele, né? Vamos deixar o Everton, Cebolinha, Felipe Luiz, o BH, o Marinho, o Vitor Hugo e o Pulgar no banco de reservas. E o time titularzaço é esse que tá na tela, só vamos! Galera, com os cartazes de hoje tem gol do Gabigol, que aliás tá julgando essa final com a 22, a mesma que ele atuou aí nas semifinais. Vocês falaram que poderia dar sorte, a gente não deu a número 9 pra ele. Olha o elenco do Mengão, Davi Luiz, Vidal, todo mundo por ali, Ayrton Lucas começando o jogo de hoje, Arrascaeta, o maestro dessa Selefla. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e fiquem ligados que esse canal traz bomba, pet, FIFA, pés e futebol. E tudo que tem de futebol, a gente tá trazendo pra você curtir de qualquer tipo de jeito, que tu ama futebol, seja em novos consoles, nova geração ou nas gerações antigas. O time do Real Madrid aí já é um problema a parte, né? Eles estão com o Rodrigo e o Benzema, o Vini tá no banco, não sei o motivo do Ancelotti colocar o Mariano, mas provavelmente o Vini vai jogar, ou será que por ele ser flamenguista, o cara não quis, deu alguma dor de barriga lá só pra não atuar nessa decisão? Comenta aí embaixo o que vocês acham. Autoriza o árbitro, nível máximo seis estrelas, tudo ou nada, pra cima do Real Madrid. E a torcida gritando, hein, uns 3x0 no Liverpool em 1981, o Mundial do Mengão. Aqui o Rodinei achou espaço, correu, linha de fundo, cruzamento no Pedro. Defesa atira no momento exato que o Pedro que armava o chute. Aí bola coxinha no Everton Ribeiro. Miteiro tenta achar espaço, carrega ela um pouco pra fora no Arrasca. Arrasca, eita, malandrão, cavou essa falta. O Flamengo tem ele pra cobrar. Arrasca, eita, daí é um veneno. Capricha, Arrasca, bateu pro gol na barreira, bola sobra. Ah, a gente não pega. Real Madrid, ó, sei não, hein, velho, os caras tão recuados. Balão pra frente, não tinha ninguém dos caras. Davi Luiz já estica ela no Vidal, que já aciona o Gabi pela esquerda. Pedro centralizado como nas semifinais. Aparece ali o Everton Ribeiro, ficou marcado. Pedro tentou achar um espaço. Marcação do Real tá protegendo bem. Rodinei, hein, não saiu, não saiu, tá valendo. Everton Ribeiro pra ele. Pode encarar, o Miteiro tá ali, mas ele cruza pro Gabigol, Rodinei. Final do Mundial, vocês já viram, né, tá sendo realizada no Morumbi. Real Madrid agora tentando sair finalmente pro jogo. Militão pro Ascensio. Tem à frente o Mendy, né, cara. O Mendy que é lateral esquerdo do Real. Bola pro Ascensio, vem chegando, cravou o drible pra cima do Davi Luiz. Batida é nossa, tá com o Santos. Vamos sair curtinho ali. Mendy já à frente com o Ayrton Lucas. A gente colocou ele justamente pelo condicionamento físico que foi mostrado aí na final da Libertadores contra o Furacão. Everton Ribeiro, tocou essa pro Gabi. Pode invadir a área, pode driblar. Deixou na saudade, lindo o lance do Gabi. Gol! A direita é morta, cara. Esse chute era evidente, tinha que ser com a perna direita. Mas como ele é canhoto, tentou bater assim, ficou sem ângulo pro chute. Balão à frente, Rodinei tentando. Sobra no Vidal. Erra o Pássio Vidal. Tem o Ascensio com ela, tem o Real Madrid tentando marcar presença no ataque. Vidal bem, hein. Aí o Rodinei, sai tranquilo com o Miteiro. Everton Ribeiro aciona o Arrascaeta. Tem o Gabi. Ele já viu ter o Pedro à frente. Bola pro Pedro. Vamos limpar pra bater agora. Pedro pra fora! Grande chance, grande jogada. O Pedro puxou pra esquerda. Bateu bem, mas ela caprichosamente passa por cima. 20 minutos da decisão do Mundial. Persistindo o empate, tem prorrogação. Se insistir de novo, aí tu sabe que é disputa de pênaltis. Pedro tá com ela, pode bater daí. Pedro! Tentou colocado no canto esquerdo do Courtois. A gente tá numa marcação muito bem, né. O time jogou assim contra o Tigres e tá repetindo a façanha contra o Real. Um time que marca sob pressão na saída de bola e não deixa o poderosíssimo Real Madrid jogar. Pedro desloca ela ali na esquerda pro Arrasca. Mas foi um pouco forte, né. O Arrascaeta esperou também. Eden Hazard, cruzamento não. Balão mesmo pro Mariano. Flamengo ganha mais uma no alto. Aí o Mendy agora bota ela no chão pro Real. Marca o Asensio. De olho nele. O Camisa 11 tem um certo espaço. Já deslocou o Rodrigo na ponta esquerda. Vai pra linha de fundo. Ele que gosta de jogar na direita. Tá escalado pra esquerda. Santos encaixou, mas saiu com bola e tudo. O Alaba tem escanteio. Bola fechada. Vidal não tira. A Benzema manda por cima. Ayrton Lucas. Agasalhou ela no peito, mas depois apanhou da bola. Bota no Davi. Dele pro Rodinei. Vamos tentar aqui na direita, Rodi. Boa jogada. O Miteiro tá com ela. O Arrasca tá passando. Vamos lá, debochado. Sai ela pro Gabi. Adiantou no Pedro. Pode girar pra cruzar. Ah, nossa, velho. Eu tava esperando o João passar. Foi assim o nosso segundo gol contra o Tigres. Gol do João Gomes. O volante que aparece como elemento surpresa. Aí tá tranquila a zaga, hein? Rodrigo Caio. Saiu com o João. João Gomes. Tenta espaço. Escapou ali, mas errou completamente o giro. Razas de pega. Toca no Benzema. Ele é um perigo. Santos, 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 Santos. Sensacional goleiro brasileiro. E a bola tá em jogo ainda com o Real Madrid. Mais uma do Karim Benzema. Passamos aí já 38 minutos da primeira etapa. Desce o Real de novo. Rodrigo. Defendeu, defendeu o Santos. E o chutão quase deu uma bola no pé do Pedro, hein? Eram três contra três. Mas aí o Real Madrid que tá com a posse e já tá com o Ascensio. Já tá metendo bola lançada ali. Rodrigo dominando ela. Davi Luiz. Não pode dar bobeira. Cruzamento. Mariano. Pra fora. Bora. Tem Ayrton Lucas na esquerda. Tem o Gabi. Tem o Pedro pedindo. Arrasca Eta. Vantagem pro Mengo. Aí o Arrasca. O debochado botou o Gabi pra jogar na ponta. Mendi. Alaba, aliás. Chega e cede o escanteio. Ele deu. Ele deu tiro de meta, velho. O Alaba que tirou. E o Juizão deu tiro de meta. É brincadeira, hein? Começou a roubalheira. Dois de acréscimo. Bola forçada. O Pedro não consegue dominar. Real Madrid melhor aí na parte final do segundo tempo. O amigo deu uma cansada, hein? E o Vidal. Olha o Vidal recuperando. Tentando. Já perdeu. O de Versailles pro Razas. Juizão vai dar mais um ataque pra eles, hein? Olha aí o Belga. Achou o Asensio. Volta um pouco mais atrás ainda no meio campo. Tem cavadinha pra ele. Boa. O corte é nosso. O primeiro tempo já era. Segue 0x0. Por enquanto, prorrogação na decisão. Eu tô sentindo realmente que o nosso time tá bem cansado. Se nas semifinais a gente não mexeu com ninguém, dessa vez vai ser diferente. Vamos sacar aí o João Gomes, que é o principal do meio campo cansado. Vamos meter o Thiago Maia pra jogar. E olha só o Rodinei, cara. O Rodinei tá muito cansado. A gente tem opção de lateral aqui no banco, que é o Varela. E é ele mesmo que vai pra parada. Duas alterações no mais querido do Brasil. Segundo tempo tem. Bola rolando. Real versus Mengão. Mengão versus Real. Olha a bola ali chegando. Com o Hazard. Chegou batendo. Louco na bola. Não chegou. Não marcou. Chegou na pressão. Desesperado ali o nosso lateral. Deixou um espaço gigante pro Real Madrid. Caramba. Ainda bem que tínhamos o Santos. Tem bola na área. Davi Luiz cortando. Meteiro vai tentar. Sobra. Meteiro vai. Segue o lance. É tua, mano. É tua, Everton. Não deu. Recupera o Real. Aí tem outra jogada. Tentativa entre Davi Luiz e Vidal. Os dois conseguem antecipar. Benzema tá tentando o chute de tudo quanto é tipo ali até agora. Graças a Deus, pai. Ele não acerta. Ayrton Lucas. É hora de botar o Mengão na frente com o Gabi. Limpou. Deixou na saudade. Segue o lance pro Rubro Negro. O mais querido desce com o Thiago Maia. Cacetada pro Cortu a espalmar. E o Real não quis nem saber, né? Já cede o lateral que já tá sendo cobrado pelo Varela. Everton devolve nele. Varela ainda com a passe de bola. O Mendi apertando. Varela tentou cavar a falta. Esse juizão é europeu, velho. Ele não vai dar qualquer tipo de falta. Tem que ser quebrando a perna pra cima pra ele parar o lance. Rodrigo. Aí volta no ascenso. Até agora o Vini não entrou realmente, hein? Será porque é o motivo dele ser flamenguista? Ele não quis jogar. Arrasca aí. Tá bola pro Everton. O Mengão vem descendo. Olha o malvadão. Olha o malvadão. Mitou. Mitou. Rolou pro Pedro. Do Flamengo é de Pedro. O Pedro Capuzila não vacila. Toca nele que é gol. O Miteiro chegou. Fez toda a jogada. Quando poderia finalizar. Ele quis ser aquele garçom de classe estilo Arrascaeta. E deixou o Pedro só com o gol escancarado. aberto daquele jeitinho. Falando. Empurra a rede aqui. Vamos lá. Mete o gol. Vamos. Mengão. 1 a 0 na decisão. Torcida canta alto. O estádio parece o Maracanã nesse momento. E o Real Madrid tá assustado. O time europeu não é costume de perder pra sul-americano. Mas olha a lambança do Santos. Dominou mal. Bola voltou na trape. Mariano. Mas o Rodrigo ali já tava impedido. Porque a disputa foi com o Benzema. Na verdade quem chutou foi o Rodrigo. Rodrigo Caio. Desloca essa no Ayrton Lucas. Vem o Mengão de novo. Arrascaeta. Tem um certo espaço pra jogar. Ele joga. Joga daquele jeitinho fácil. Pedro pro Thiago Maia. Olha o Arrasca. Olha o debochado. Olha o debochado. Oh, cacetada nela. Copoar desviou. Opa, sopriscando o travessão. A gente bateu com raiva, mano. Sem bola colocada. É aquele pancadão. Já passamos os 15 minutos da segunda etapa. Real Madrid tá ficando na saudade. O malvadão vai ganhando o Mundial pela segunda vez. Aí, aí, Tom Lucas. É hora de botar emoção nessa reta final. Tem Gabi, tem Gabi voando. Tem Arrascaeta Maestro. Mas, dessa vez, derrubar-se. Real Madrid agradece o Mariano. Já puxa a bola lá no Benzema. Mas, aqui, tem goleiro, pai. Santos tá de olho. Tá atento. Sabe sair no momento exato. E ele sai bem ali com o Varela. Vamos cavar ela pro meio no Thiago. Varela acabou batendo demais no meio. E complicou nossa história, né, véi? Bola novamente com o Davi Luiz. É o sistema defensivo do Mengão. Davi Luiz recua lá no Santos. Tem marcação. Olha como aperta a saída de bola o Real Madrid. E a gente vai gostando. Porque aí tem espaço pra sair no contra-ataque. Tem Gabi gol na parada. Tem Gabi puxando. Adiantando o Gabi gol. Recuperou o Heberton Ribeiro. Olha o Miteiro. Vai dançando. O elástico nele mesmo. Mas pra disturbiar a defesa. E o Pedro perde. Olha, tem varra, hein? Apareceu ali embaixo do nome do Real Madrid. Tava checando o possível lance de falta. Expulsão, sei lá, o pênalti. Não sabemos. Mas ele não marcou nada. O Flamengo tentava ali com o Vidal. Tem outra bola sobrando pra defesa do Real. A Lava já sai no assento. Eles têm toda a pressa do mundo. Já passamos da metade do segundo tempo. O Malvadão dominando o jogo até aqui. Tem bola do Malvadão. Olha o Vini, hein? Vinícius Júnior tá em campo. E o Flamengo tá ligando o modo turbo. O Vini perdeu a bola. Ela sobrou pro Gabi. Será que isso vai acontecer na vida real? Gabi gol tá cansado. Não deu pra acelerar mais. Bola pra frente. Rodrigo Caio. Ayrton Lucas tenta. Rodrigo. Ah, mano. Vamos lá, amengão. Vamos lá que tem mais. Everton Ribeiro. Espera a aproximação. Trabalha no Thiago. Varela não tá indo muito à frente. Flamengo de novo. Arrasca a Eta. Debochado o Caba. No Pedro. 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 Solta a bomba. Volta. Nele ainda. Thiago Maia pediu. Pedro joga. Dança na hora do chute desarmado. Davi Luiz apara com o Vidal. Flamengo não tem medo de time europeu. E cara, eles tiraram um zagueiro. Real Madrid tira um zagueiro pra entrada de Luka Modric. Agora literalmente é vida ou morte pro time espanhol. A Lava tenta sair. Flamengo quase retoma essa no carrinho. E teriam duas opções pro contra-ataque. Olha o Vini. Achou espaço. Davi Luiz. Mete pressão. Olha. Só tá o Militão ali na defesa, cara. E pegou o Mengão. O Rudiger saiu. O Modric entrou. O Flamengo agradece pra esse contra-ataque. Meteiro nela. Cavou o cruzamento pro Gabi. Dominou. Vai fazer. Tocou. Caraca. Vai de novo no Pedro. Bota na roda. Bota na roda dos caras pra fazer o segundo gol. Pegou mal, né? Bota na roda. Mas vamos lá, Flamengo. A Rascaeta dominou. Perdeu. A gente teve a chance, né? Eu esperei o melhor passe pra fuzilar pro gol. A gente acabou dando bobeira com o Gabigol. Real Madrid tem uma sobrevida graças a isso. Ah, vamos lá tirar, velho. Tira na raça de qualquer maneira. Flamengo vai liquidando o Real Madrid. Minutos finais. Já passamos os 40. Luca Modric pro Malvadeza. Olhou na área. Valverde tava ali. Passa longe do gol. Torcida já perde o fim do jogo antes mesmo dos 45. Sem acréscimo, sem nada. Mengão, Malvadão, vem de novo. A Rascaeta já viu na frente o Meteiro. Bolão tá livre, cara. Tem espaço. O Real agora tá no tudo ou nada. É só ter um pouquinho de capricho. A Rascaeta devolve no Everton. O Meteiro devolve também. A Rascaeta. Pra linha de fundo. Meu amigo. Eu já saía pra comemorar o segundo gol, hein? Bola de qualidade. Passou muito perto. Estamos nos acréscimos. O Juizão prometeu até os 50. Vai acabar o jogo. O Malvadão tá sendo bicampeão. Gabigol. Gabi, Gabi, Gabi. Soltou ela no Meteiro. Bola cruzada ali. É um veneno. Acabou. Acabou. O Flamengo é bicampeão mundial de clubes. 2 mil e 23. Agora pra cima do Real. E 1981. 3 a 0 pra cima do Liverpool, onde botou os ingleses na roda. E vamos que vamos, cara. 3 a 0 e 1 a 0. Resultados históricos dos dois mundiais. Comemorando e comemorando demais, rapaziada. Não é todo dia que se ganha o mundial. A gente tá levantando aqui a Libertadores, como eu disse. Pra conseguir colocar um torneio com 4 times. Teria que ser o torneio que é liberado nesse Bomba Pet. O Bomba Pet by Ricardo. E no caso aqui, ele era feito em cima da Liberta. Por isso tá ali a taça. Mas ignorem, cara. O mundial é nosso. Estamos de sempre. Obrigado por assistirem até aqui. Detona aí no like se ainda não deixou seu. E comentem mais sugestões de minisséries. Lembrando que a gente vai fazer, assim como a gente já fez, a Copa do Mundo recentemente, no Bomba Pet. Todos os jogos até a decisão. E, cara, não vou dar spoiler. Mas a gente também vai fazer no PES. Provavelmente no FIFA 23. No E-Football, ainda não sabemos. Fica ligado e até mais.